Olá, seja bem-vindo ao canal Futmania. A segunda divisão do futebol brasileiro é muito disputada, e neste vídeo você vai conferir os participantes, e o formato de disputa do Campeonato Brasileiro da Série B 2024. Mas antes de começar, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no nosso canal, para sempre se manter muito bem informado. O Campeonato Brasileiro da Série B contará com a participação de 20 equipes, de 10 diferentes estados. A fórmula de disputa será idêntica à primeira divisão, teremos 38 rodadas e todas as equipes se enfrentarão em confrontos de ida e volta. No final da temporada conheceremos o campeão, e os quatro primeiros colocados conquistarão o acesso à primeira divisão. Já os quatro piores colocados serão rebaixados para a terceira divisão em 2025. Vamos conhecer os clubes que disputarão o título nesta temporada. O estado de Alagoas terá um representante. Se trata do CRB, que na temporada passada terminou a competição em nono lugar. O estado do Amazonas também contará com apenas uma equipe na disputa. Se trata do atual campeão da Série C, o Amazonas Futebol Clube. O estado do Ceará será representado por uma equipe. O Ceará Sporting Clube. O estado de Goiás terá dois representantes. O Goiás Sport Clube, que foi rebaixado da primeira divisão na temporada passada. E pelo Vila Nova Futebol Clube, que em 2023 terminou a competição na oitava colocação. O estado de Minas Gerais terá uma equipe na disputa. O América Futebol Clube, que também foi rebaixado da primeira divisão na temporada passada. O estado do Pará também terá uma equipe na disputa. Se trata do Paissandu Sport Clube, que conseguiu acesso à segunda divisão na última temporada. O estado do Paraná, contará com dois representantes. O Coritiba Futebol Clube, que não fez uma boa campanha na temporada passada e foi rebaixado para a segunda divisão. E o Operário Ferroviário Sport Clube, que subiu da terceira divisão em 2023. O estado de Pernambuco, terá uma equipe na disputa. O Sport Clube do Recife, que chegou perto do acesso na temporada passada, terminando na sétima colocação. O estado de Santa Catarina, contará com três equipes na competição. O Havaí Futebol Clube, décimo terceiro colocado em 2023. O Brusque Futebol Clube, vice-campeão da série C-2023. E a Associação Chapecoense de Futebol, que quase foi rebaixada na edição anterior, terminando na décima sexta colocação. E o estado de São Paulo, que terá sete equipes no torneio. O Botafogo Futebol Clube, décimo segundo colocado em 2023. O Guarani Futebol Clube, décimo colocado na temporada passada. O Ituano Futebol Clube, décimo quarto colocado em 2023. O Mirassol Futebol Clube, sexto colocado na edição anterior. O Grêmio Novo Horizontino, que quase subiu em 2023, terminando a competição na quinta colocação. A Associação Atlética Ponte Preta, décima quinta colocada em 2023. E o Santos Futebol Clube, rebaixado da primeira divisão na temporada passada. Esses são os clubes que lutarão para chegar à elite do nosso futebol nesta edição. Na sua opinião torcedor, quem você acha que será o grande campeão em 2024? E as quatro equipes que subirão para a primeira divisão? Deixe a sua opinião nos comentários. E assim chegamos ao final de mais um vídeo, muito obrigado por assistir até aqui. E antes de sair, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no nosso canal. Até a próxima!